Saudação de paz, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui no bairro Floresta, aqui nas proximidades do final de rua desse bairro. Aqui como você pode ver a estrutura de uma quadra. E aqui nós estamos para mais um culto, onde estaremos adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Você é nosso convidado especial, venha e traga a sua família.